Olá amigos, olá amigas, o canal Veres Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre o poeta e também compositor Antônio Cícero, ele que era irmão da Marina Lima e autor do seu maior sucesso que foi Fugaz. Compositor, poeta e escritor brasileiro, Antônio Cícero faleceu aos 79 anos de idade, nesse dia 23 de outubro de 2024. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras e se destacou como um dos mais importantes letristas da música popular brasileira. Irmão da cantora Marina Lima, Cícero foi responsável pela composição de grandes clássicos da MPB. Somente em colaboração com a sua irmã, ele foi responsável por contribuir com letras como A Francesa, Fugaz, mas também foi parceiro de outros artistas, grande nome como Lu Santos, Roberto Frejá, João Bosco, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto. Ele também colaborou com composições para outros artistas, Morro do Moraes, Claudio Zoli, entre outros. A música Inverno foi uma parceria com Adriana Calcanhoto, que fez muito sucesso no ano de 1994. Já o sucesso Fugaz, que ele fez para sua irmã, Marina Lima, se tornou seu maior sucesso, que foi a música mais tocada do ano de 1984. Então noticiamos o falecimento do compositor, poeta, membro da Academia Brasileira de Letras, Antônio Cícero, aos 79 anos de idade. E ele, infelizmente, faleceu na Suíça por um meio de um procedimento assistido, devido ao seu sofrimento. Os nossos empresários familiares, amigos e fãs, mais uma vez agradecendo o parceiro Ricardo, de Porto Alegre, pela parceria. Esse é o canal Beiros Alves, o seu canal de homenagens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí